Tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você temas relevantes que ajudam a gente no nosso dia a dia. E o bom é mesmo que a gente consegue chegar até você e abençoar a sua vida. E eu posso afirmar isso com total tranquilidade porque você tem dito isso pra gente diariamente. Uma alegria poder receber as mensagens de vocês pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelos nossos e-mails de contato. E saber que a gente pode estar chegando até aí, fazendo diferença e levando o amor de Jesus até você, abençoando a sua vida. É importante a gente frisar que nós não fazemos isso sozinho. Nós temos uma galera, um exército de pessoas que nos ajudam a manter a Rede Boas Novas no ar todos os dias, 24 horas por dia. São os nossos incansáveis semeadores de boas novas. Eles entendem que a nossa missão é abençoar vida. Nós não fazemos aqui entretenimento apenas. Nós fazemos entretenimento, mas levando o amor de Jesus até você. buscando fazer diferença na sua vida. E é por isso que eles oram pelas Boas Novas. É por isso que eles semeiam aqui, contribuindo financeiramente pra que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Por isso nós oramos por todos vocês. Oramos por vocês semeadores, por você que não é semeador. Pra que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, possa guardar vocês. Aos semeadores que ele possa manter acesa a chama de semear no reino de Deus. Aos não semeadores que possam entender a nossa missão. E também começar a nos ajudar e a semear. Pra que nós possamos cada dia mais crescer e alcançar mais pessoas e abençoar mais vidas. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão. Nosso tema de hoje é um tema da maior importância. Porque é algo que tem a ver com todos nós. E olha, independente de idade, pra falar a verdade. Porque a gente sabe que falar é, de fato, uma arte. Mas não é um privilégio de todas as pessoas. Há pessoas que, falar bem, né? Falar bem é uma arte. E, na verdade, há pessoas que parecem que já nascem com esse dom. Elas conseguem se expressar com fluência, enfrentar público sem dificuldade alguma. Mas outras pessoas não têm essa mesma facilidade. Os maiores problemas enfrentados são, na verdade, a timidez e também os chamados problemas de fala. Que impedem muitas pessoas de assumir uma posição em público e poder falar tranquilamente. A boa notícia que a gente traz pra quem está nesse grupo, dos que têm mais dificuldade com a fala, é que tem solução, que tem remédio e que isso pode mudar. A gente pode aprender a falar bem, a falar melhor, a enfrentar público, a ganhar confiança. E, hoje, no Cabeça Pra Cima, é isso que a gente quer mostrar pra você. E trazer pra você informações de como superar problemas da fala. Começamos com o nosso informativo. Os distúrbios da fala podem se apresentar em diferentes formas. O problema ocorre subitamente ou pode evoluir de maneira gradual. A menos que o distúrbio seja causado por uso excessivo ou por vírus, não é provável que ele se resolva espontaneamente. Se o problema não for tratado, é bem provável que tanto a fala quanto a doença subjacente piorem. Por isso, é importante um diagnóstico rápido para permitir um tratamento imediato. É isso aí, né, gente? É fantástico, né, quando a gente vê uma pessoa, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que sabe se expressar, né, tem uma boa dicção. Chega num público, frente a um público, num púlpito, numa plataforma qualquer e consegue ter uma expressão bacana, consegue tocar corações. Isso é bacana, mas você sabia que a gente pode aprender a fazer tudo isso? Mesmo as pessoas que têm mais dificuldade, a gente pode vencer a timidez, vencer os problemas da fala? Trouxemos especialistas hoje que vão poder conversar com a gente e mostrar para você que isso realmente é possível. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Laila Weintraub. Weintraub? É complicado mesmo. Weintraub. Weintraub, acertei. A Laila, ela é fonoaudióloga, é também professora de oratória, coach em psicologia positiva e fundadora do Clube da Fala. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso. Isso aí. Criar o Clube da Fala, certamente é um negócio assim bem especial, porque essa história de falar em público e tal, às vezes mexe com muitas pessoas, né? Pode jogar lá para baixo, muita dor de barriga, né? Às vezes você tem que enfrentar um público, assim, muita dor de barriga. E você é uma pessoa que certamente ajuda outras pessoas a vencerem essas dificuldades, né? Sim, falar em público, por incrível que pareça, é o primeiro, é o maior medo da humanidade inteira. Uau! E a inibição de comportamento e ansiedade é causada na presença de uma pessoa ou situação nova. Só que quantas vezes nós passamos por isso no nosso dia a dia? Nem sempre planejamos a nossa fala. Por exemplo, a gente está aqui conversando, é a primeira vez que eu te vejo, e realmente gera uma ansiedade, assim como eu, você, ele. Mas nós criamos mecanismos para podermos fazer com que essa adrenalina seja metabolizada o mais rápido possível pelo nosso organismo, com bastante treinamento. Bacana. Bom, já entendi isso, né? Já, já entendi isso. Eu quero antes da gente começar aqui e conversar, apresentar para vocês o Luiz Eduardo Improta. Luiz Eduardo, ele é aluno do Clube da Fala. Ele tinha gagueira, gente, e hoje trabalha em área comercial de empresa. E vocês vão ver, ele trabalha, inclusive, fazendo palestras, não é isso? Muito obrigado pela presença, pela oportunidade de poder ajudar outras pessoas que tenham o mesmo problema que eu tenho. Dizer que é um grande desafio. A cada dia você tem um desafio novo. E o da fala não é nem mais nem menos. É assim, é como a Laila disse, é muito treinamento, muita força de vontade. E, com certeza, hoje a gente vai ter uma direção de como é que a gente vai fazer para poder falar. Com eloquência, tranquilidade. Tranquilidade, tranquilidade. Normalmente, os problemas de fala, eles já aparecem na infância ou tem uma fase da vida em que eles se apresentam de maneira mais significativa. Quando que a gente pode perceber que uma pessoa, ela está, ela é inibida, ela tem mais dificuldade? Dá para... Dá. Há, claro que há uma influência genética. Eu diria que 50% é genética e 50% é o meio que você vive. Como que foi sua educação? Seus pais foram repressores, liberais? Como que era a comunicação na sua casa? Como você foi estimulado? Você é uma pessoa mais introvertida, mais observadora, não gosta de se expor ou é mais falante? A habilidade de falar em público, por exemplo, ela pode ser desenvolvida mesmo que a pessoa seja introvertida. Há pessoas que não gostam de falar, são observadoras, mas que falam bem em público. Verdade. Precisam disso profissionalmente. Então, na infância, você já consegue identificar na criança, quando ela começa a pronunciar as primeiras palavras, as primeiras sentenças, quando ela começa a interagir com o mundo, se ela tem dificuldade ou não de organizar o pensamento em palavras, de verbalizar todas as palavras corretamente. É muito comum na infância a criança começar a trocar letra, né? Dependendo do estímulo dos pais, por exemplo. O que a gente aconselha é que não se infantilize a fala. Você tem uma criança, nós, você é mãe? Natural. E a criança, ela começa a falar por repetição, ela começa a infantilizar a fala também. E acaba já prejudicando a pronúncia de certos fonemas, porque falar bem é algo extremamente complexo. Eu costumo falar para os meus alunos, é como pilotar um avião, são muitos comandos. E os fonemas, o português mesmo, a língua portuguesa não é uma língua fácil de se falar. Depois que a criança começa a ler e escrever, pior ainda, porque um som, um fonema pode representar, uma letra pode representar vários fonemas. Então é algo muito complexo. Você já pode começar a olhar e observar e estimular, por exemplo. Meus pais, eu tenho orgulho de falar isso, mas meus pais tiveram sete filhos em oito anos. E cada um nasceu com uma personalidade, claro. Meu pai foi um audiólogo também, professor de oratória. E ele estimulou o máximo isso na gente. Colocava, eu me lembro que ele fazia concurso de leitura em... Também é covardia, né? Eu me lembro que ele fazia concurso de leitura em voz alta. Quem ganhasse, ganhava uma caixa de bombom e tudo. Isso foi estimulando. É claro que assim, dos sete, uns nasceram com uma propensão a serem mais desinibidos. Eu adorava ficar lá na frente, aparecendo. Eu já tinha uma irmã que era mais introvertida, menos desinibida. E, de certa forma, meu pai foi influenciando cada vez mais. E todos hoje, os sete, falam super bem. São comunicativos, claro, cada um com suas características. Com certeza, com certeza. E é interessante, né? Porque a gente está falando aqui de que falar muito não significa falar bem. Você já disse, uma pessoa nem sempre ela é muito falante. Mas isso não significa que quando chegar na frente do público, se tiver que falar em público, ela vai conseguir falar. Muitas vezes, trava e trava mesmo. Tudo é uma questão de desenvolver habilidades, né? De uma forma ou de outra, de desenvolver habilidades. Luiz, você já trouxe isso no seu crédito, né? Dizendo que você já foi gago, né? Você já foi gago. Como é que foi essa questão? Você, desde a infância, isso apareceu depois? Quando é que você tomou a decisão de cuidar dessa gagueira? É, isso aí é uma pergunta bem interessante. Porque meu pai é gago, né? E meu pai conta que o meu bisavô era gago. Meu avô era gago, é uma decidência de gagos, né? E isso foi me trazendo, quando eu era pequeno, eu brigava todo dia na rua. Me chamava de gago e eu saía no pau, né? Era até engraçado isso. Mas aí eu comecei a... Meu pai mesmo começou a conversar comigo e disse, olha só, a gagueira, rapaz, ela é inerente. Eu até brincava, isso é marca registrada, não tem jeito. E você tem que aprender a conviver com isso. E eu comecei a... Já desde pequeno, mas eu gaguejava demais. Quando eu falava... Qualquer fonema que era duplo, era uma tristeza, né? E eu comecei a conviver com isso, comecei a aprender. E ao longo da vida, eu passei por vários profissionais de fonoaudiologia. Não me adaptei, né? Alguns mandavam eu falar com vela, falar com espelho. Um até falou assim, olha, você tem que falar cantando. Olha a dificuldade que eu vou ter, como é que eu vou falar isso no meu trabalho? Ô, meu chefe, tudo bem? Eu vou ter um trabalho. Olha só, eu falei, o que é isso, rapaz? Você está ficando maluco? E eu comecei a me desiludir. Até que chegou num ponto que eu fui para... Eu hoje sou empregado numa área comercial. E quando eu fui, eu falei assim, rapaz, agora... O meu chefe falou assim, olha, você agora tem que falar, você tem que dar palestras. Você tem essa tranquilidade? Eu tenho, eu tenho. Não tem nenhum problema. E você ainda gaguejava muito quando chegou nessa ponto de emprego? É, quando eu chegava, eu não gaguejava muito. Mas assim, quando a gente chegava em qualquer... Mais de quatro pessoas, eu começava já a olhar assim, eu falava assim, rapaz, tem quatro. A gente tinha que, sabe, falar muito devagar, ou então, não tinha jeito. E aí eu comecei a... Eu fui na internet, falei assim, agora é sério. Eu já tinha ouvido falar do pai da Laila, do Simon. E aí no site veio o Simon, aí eu não consegui falar com ele. E veio o Laila. Eu falei assim, tá aí, Laila, mesmo sobrenome, deve ser alguma... Deve ser filha. Aí eu liguei pra Laila, comecei o tratamento. Realmente foi assim, foi uma metodologia que eu me adaptei muito, muito bem. Primeira coisa é que ela começou a me colocar realmente aonde eu deveria estar. Olha só, você é gago. Vamos ter controles de você conseguir controlar a sua fala. Tom de voz, calma em falar, articulação das palavras, isso aí... Você vai devagarinho, você vai pegando. A primeira sessão, ela viu o primeiro vídeo que eu fiz lá, era a tristeza. Ela fala aí, aí começou a gravar e foi. Que uma coisa bacana é isso, né? Muitas vezes, um dos maiores motivos de bullying é, via de regra, por problemas que a gente tem, especialmente na infância, e que os outros começam a falar desse problema e a gente vai pra um enfrentamento de quase que negação, né? O de incômodo, etc. Então, é o que você estava dizendo, de repente, eu sou gago, então, tenho que lidar com isso, começar a enfrentar essa questão e não é bater de frente, mas é agora começando a lidar com isso e meio que, é, sou gago, e daí? É isso aí. E daí? E agora? Entendeu? Tem até um caso mais, até engraçado, que há pouco tempo tem um colega que eu não conhecia, eles começam a conversar, ele falou assim, quando eu consigo conversar, e quando a gente relaxa, né? Eu estou relaxado, eu vou começar a gaguejar direto, porque eu estou relaxado, eu desliguei todos os controles. Aí ele falou assim, rapaz, você é gago, né? Eu falei assim, sou porque você não é não? Aí ele falou assim, não, eu falei assim, rapaz, olha só, Deus dá uma coisa boa para um, dá uma coisa boa para você, se você procurar em você, você vai achar uma coisa boa em você. Aí ele, você vai falando certo? Eu falei assim, tô, rapaz, mas nessa brincadeira, eu não tenho nenhum tipo de problema em ser gago, mas eu tenho controles que, quando eu preciso realmente, eu estive no Sul agora, em setembro, fiz uma palestra para mais de 300 pessoas. Que máximo! Confesso que eu tremi, a barriga deu aquela, quando eu olhei, que foi a minha vez, que eu falei assim, rapaz, é agora. Quando eu cheguei, que eu fiquei no palco assim, olhei, falei, rapaz, é sério mesmo. Tudo bem, a gente controla. E a gente tinha treinado, né? Eu tinha treinado com ela, lá ela me ajuda. Eu fiquei quase uns dois meses antes treinando com ela. Você fez o discurso do rei ali, né? Isso, quase, né? E aí, foi bacana que, assim, eu tenho, nós tínhamos, era um, nós somos uma equipe, aí o pessoal falou assim, olha, você não rateou, você não gaguejou. As duas vezes que você deu uma travada, parecia que era o microfone. Rapaz, se você fala, eu mandava trocar o microfone, que aí ia ficar mais tranquilo. Mas a Laila me ensinou a ter essa linha, né? Eu cheguei meio cru, apesar de ser um pouquinho mais velho, eu cheguei um pouco cru e o Clube da Fala me trouxe realmente aquela direção de você ter controle, de você pensar. Quando ela passa todos os exercícios, a gente pensa que não vai acabar assim, rapaz, como é que eu vou decorar isso aqui tudo? Tem que fazer isso, 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 com a prática. É isso aí. Bacana, Luiz, é que você falando tudo isso pra gente, você confirma uma verdade bíblica, né? Deus nunca dá pra gente nada com que a gente não consiga lidar, né? Ele pode nos dar coisas mais difíceis, que a gente vai chamar de problemas, mas eles nunca estarão acima da capacidade da gente de lidar com esses problemas. A gente precisa buscar reforço, né? Precisa, muitas vezes, buscar apoio, profissionais que nos ajudem a lidar, a superar as questões emocionais, as barreiras psicológicas, as barreiras físicas. Mas, se a gente fizer um movimento correto, a gente vai passar pelo deserto e a gente vai conseguir lidar com as nossas fraquezas. Porque a gente precisa lidar com as nossas fraquezas tanto quanto a gente precisa lidar com as nossas forças, né? Se a gente não souber lidar com as nossas forças, aquilo, olha bem, tu vai achar alguma coisa boa aí, né? Que você tem. Às vezes, a nossa força a gente usa de uma maneira errada também, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha, e eu queria voltar, Laila, especialmente com você, entendendo quais são os principais problemas de fala que normalmente as pessoas enfrentam e a gente caminhar um pouquinho aí para como superá-los, tá bom? Ótimo. Isso aí, vamos lá. Hoje aqui conversando, né, sobre problemas da fala. Muitas vezes a gente tem um problema de fala, mas a gente prefere se voltar para dentro, não cuidar dele, achando que é o fim do mundo. E, na verdade, não é. Eles sempre podem ser enfrentados, a gente pode lidar com eles, buscar um profissional e superar as barreiras que se colocam. Afinal de contas, a fala é o nosso principal instrumento, né? A comunicação, ela se dá primordialmente através da fala. É claro que quando ela nos falta, ainda assim a gente consegue se comunicar, mas é a fala, o nosso principal instrumento, né, de comunicação. Quais são os principais problemas de fala que normalmente acometem as pessoas? Não, a fonogiologia, ela não trata somente da fala, como da voz e linguagem. Voz, fala, linguagem e audição. Tudo está interferindo, né? Tudo tem conexão. E a voz é a ferramenta de comunicação mais básica e imediata que dispomos para interagir na sociedade. Através dela, que nós demonstramos as emoções, sensações. Ela passa a credibilidade, a mensagem envolve as pessoas. A voz. A fala é a forma que nós articulamos e pronunciamos as palavras. Então, existem vários problemas de voz. A voz pode e deve ser mudada. Você gosta da sua própria voz? É a primeira pergunta que eu faço quando o aluno chega. Você já escutou a sua voz gravada? E aí, você se habituou, se gosta da sua própria voz? A voz pode ser mudada. Pessoas que têm uma voz mais anasalada, uma pessoa mais aguda, a voz mais aguda para homens, que também interferem nessa questão da sexualidade. E a fala, principalmente, problemas mais ligados à fala, são problemas ligados à articulação, como nós pronunciamos e articulamos as palavras. Diz-lalia, dificuldade de fala, de pronunciar. Algumas trocas de letra, muito comum nas crianças. O R é o último fonema a ser aprendido. Tanto é que o cebolinha fala, em vez de prato, plato. Esse R vibrante, ele é realmente difícil. Até porque a nossa língua não tem um R tão vibrante quanto o espanhol, por exemplo. O nosso é só esse arara, esse R vibrante de arara. Depende de onde mora, né? Depende de onde mora. Aí você começa a pegar um paulista, um solista, que o R é carregado, ele vem na frente, a porta e tal. Realmente tem também aí um traço cultural, mas é isso. É interessante, né? Quer dizer, a coisa de voz e fala, né? Voz e fala, é diferente. É diferente. A gente tende a pensar que é uma coisa só, mas coisas diferentes. Voz, na verdade... Voz, fala e linguagem. E linguagem. A voz é a semissão sonora. A fala é como nós articulamos e pronunciamos as palavras. E linguagem é o que a gente fala. Coesão, como nós organizamos os pensamentos em palavras com começo, meio, enfim. Porque eu posso pronunciar bem as palavras, eu posso ter uma boa voz, mas na hora de falar eu posso não ter conexão, não ter nexo, não conseguir organizar. E aí vai atrapalhar também na compreensão. Porque comunicação é compreensão, é o que eu quero passar e como eu quero passar. Por isso que eu falo que é tão complexo. A gagueira, que é no caso a disfemia, que é o termo técnico, dificuldade de fluência, é um distúrbio que afeta a temporalização e a fluência verbal. Ou seja, a fala precisa ter uma fluência. Uma palavra atrás da outra, as pausas necessárias, a entonação, sem esforço. Nós falamos sem esforço, claro, quando não estamos nervosos. E quem tem gagueira, quem tem disfemia, tem uma dificuldade em pronunciar bem todas as palavras. Por quê? Porque aparecem três sintomas. Mas repetição de sílabas, que prolongamento, você e bloqueia. Você está falando, de repente, para de falar. E isso gera uma ansiedade muito grande na hora do gago falar. Ele já vai para uma palestra ou um programa de televisão pensando, poxa, eu posso gaguejar, eu posso gaguejar. Ele fica tão centrado naquilo que ele acaba gaguejando. Acaba gaguejando, é. Isso vale para tantas coisas na vida da gente, né? Quando a gente se foca muito naquilo, acaba acontecendo, né? Se a gente toma uma atitude de enfrentamento, de saber lidar, de trabalhar, a gente pode mudar completamente essa situação. Quais foram as maiores dificuldades que você se deparou na sua vida com relação à questão da gagueira? Me chama a atenção, por exemplo, positivamente, o fato de, de repente, você ser considerado para uma vaga de emprego, né? De uma posição comercial para fazer palestras sendo gago. Esse selecionador aí era uma pessoa bacana. Uma pessoa que podia ter uma visão à frente, né? Essa tocou no assunto também muito importante. Eu trabalhava numa empresa e quando eu quis, eu me candidatei para uma vaga comercial, uma empresa que eu trabalhei, eu fui desqualificado por causa disso, por causa da gagueira. Isso me deixou muito triste. Mas eu não tinha nenhum tipo de defesa, de contra-ataque. Eu falei, eu sou gago mesmo, eu tenho que ficar aqui e pronto. Quando surgiu essa chance, eu já, eu sempre fui uma pessoa, como falam alguns amigos, isso é um gago sem vergonha, né? Porque se eu tiver de falar, eu falo mesmo. Eu vou ratear? Tudo bem, eu rateei, eu começo de novo, às vezes eu peço desculpa. Gente, desculpa, mas eu falo de novo. E aí, meu colega, ele falou, você quer participar dessa seleção e tudo? Tá bom, eu participo. E até então, era, eu tinha uma ideia de falar para poucas pessoas. Eu falei, não, você vai falar, depende, pode falar para duas, para três, para dez, para quinze, para vinte, para quarenta, para cinquenta. Para trezentas, uau. Aí eu falei assim, é, aí eu já estava já na seleção, eu falei assim, é, vou ver. Aí eu passei. Aí eu falei assim, bom, agora eu preciso de ajuda. Porque eu sabia que eu não poderia chegar. O meu maior desafio foi realmente, e é o desafio do gago em si, primeiro ele se assumir que ele tem uma limitação e realmente procurar ir além. Esse é um fator primordial para mim. E foi para mim a grande diferença. A minha esposa também, ela me deu muita força. Não, você vai lá, você consegue. Eu sei que quando você realmente, você quer minhas filhas, poxa pai, vai lá, que você consegue. E aí eu comecei a fazer o tratamento e eu pegava os livros, né, eu tenho costume de ler muito. Aí eu chamava a minha esposa e minhas filhas, vou ler para vocês. Aí eu lia, ela falou assim, é, não está bom ainda. E o desafio de você, a persistência de você ter que fazer, eu lembro a palavra da Laila, faz o exercício X, faz o Y, olha, cuidado, respira. Fala devagar, você está falando muito rápido. Fala mais devagar, eu vou falar mais devagar, você está falando muito rápido. É porque assim, falando do Luiz, ele é um gago que eu chamo atípico, porque ele gosta de falar. Ele gosta de motivar as pessoas, ele está sempre alegre. Muitas pessoas se escondem atrás do problema da fala, foi o que você falou. Evitam falar, ficam em casa, muitas desempregadas, pessoas que entram em depressão. Não é o caso dele, porque ele sempre quis se superar e ele é uma pessoa positiva. Por isso que não adianta tratar a pessoa que tem um problema de voz e fala isoladamente. Ele vai criar intimidade comigo, eu vou falar, vai, vamos trabalhar sua voz, articulação, a velocidade de fala, tudo direitinho. Mas quando ela tiver que falar em público, quando ela tiver uma situação de ansiedade, se nós que não temos problema de fala, gaguejamos... Dá frio na barriga de qualquer pessoa. É, e a gente, a ter hesitações, imagina quem já tem o problema. Verdade. Então a gente trata sempre junto com aulas de oratório em grupo, porque a pessoa é colocada num palco, com microfone, na frente de todo mundo e tem que falar. E aprender a controlar a ansiedade, o nervosismo e a fala. Sem dúvida nenhuma que essa questão de, para qualquer problema de fala, o querer superar é fator decisivo. É fator decisivo. Eu fico pensando que aquele selecionador lá que decidiu e deixou você estar participando desse processo, ele conseguiu efetivamente perceber esses fatores que a Laila está colocando aqui. Não se focar apenas na gagueira, mas perceber que era alguém que tinha força de vontade, alguém que estava ali, alguém que buscaria se superar, alguém que tem essa vibração de uma comunicação que não se limita à voz ou à fala? A voz, a fala. Eu falava para o Luiz assim, Luiz, você nasceu para falar. Você nasceu para falar, nada tem que te impedir. São fatores efetivamente decisivos. Essa questão, né? Você já comentou muitas vezes das crianças que os pais, e a gente naturalmente, não só os pais, mas todo mundo vai falar com criança, a gente vai, se infantiliza. A partir de que momento os pais devem ter assim muita firmeza de falar da forma correta com as crianças? É superar esse desejo de brincar e de se tornar criança também, falar igual, mas falar corretamente qual a influência disso na formação dessa linguagem, dessa capacidade de verbalização. A partir de um ano, um ano e meio, quando a criança começa a pronunciar as primeiras palavras, os pais já podem começar a atuar de forma enérgica na fala do filho. É claro que não repreendendo, tem que tomar muito cuidado que isso, inclusive, é uma das causas da gagueira e de outros problemas de fala. Quando a criança comete um erro e é chamada a atenção de uma forma muito firme, fala direito! Não, é certo fazer, a criança vai falar errado, ela está aprendendo. Inclusive, existe algo chamado gagueira infantil de dois anos a seis anos de idade, a criança está aprendendo a falar e é normal que ela tropece, que ela tem algumas hesitações na fala, que troque as palavras. E o que os pais devem fazer? Pronunciar da forma correta. Por exemplo, ela falou, ah, porque é mamadeira, ou então, dededeira, gaguejou. Mamadeira, dededeira. Aí o pai, a mãe, você quer a mamadeira, filho? A mamadeira que você quer? E repete várias vezes, articulando bem para que a criança possa ver qual é a movimentação certa. E aí ela vai copiando e começando a falar melhor. Essa é a forma correta de se estimular a fala da criança, né? Portanto, logo a partir da... no momento que a criança... Começa as primeiras a falar. Há crianças que demoram um pouco mais, há crianças que demoram menos, há crianças que são mais introvertidas. Respeitar o tempo de cada um. Uma das causas da gagueira também é essa, é o excesso de estímulo na infância. Muitas línguas diferentes, tem que aprender isso, daqui a pouco o mandarim já está aprendendo quando querendo. Não tem problema, ok, mas cada criança é uma criança, tem que analisar, será que ela está conseguindo aprender tudo, ela está conseguindo organizar bem o pensamento em palavras, ela está se enrolando, então vamos mais devagar, depende muito da capacidade linguística de cada um. Esse tempo de começar a ensinar uma nova língua para a criança, uma língua diferente, é normal, é bom que isso aconteça no primeiro momento de aprendizagem da fala? Está começando a aprender a falar, aí a gente fala um pouquinho, por exemplo, em português, daqui a pouco fala em inglês, os pais falam em inglês, dentro de casa, etc. A criança ouve uma coisa, ouve outra coisa, isso ajuda ou atrapalha? O ideal é que você comece cedo, ela pode ser alfabetizada em duas ou três línguas sem problema nenhum, mas tudo vai da capacidade de cada criança, volto a afirmar isso, por quê? Porque cada um tem uma inteligência linguística, há crianças que não estão preparadas para isso, outras sim, então tem que analisar, ela está começando a ter dificuldade no português, que a língua mãe, ela está tendo muita, mais dificuldade do que os amigos, se não, claro que é ótimo que ensine desde pequeno, desde criança. Vai facilitar o processo mesmo, né? Essa coisa da gente olhar cada um de forma individual é espetacular, né? E tem que ser assim mesmo, porque na verdade Deus nos criou indivíduos, né? Nós somos, cada um é cada um, não tem jeito, né? Só que a nossa falha é que os pais começam a comparar com outro irmão, com um amiguinho, ah, fulano faz isso, você não faz, é a pior forma de se educar uma criança. Porque você não é que nem fulano, que tira nota assim assada, não pode, cada um é cada um. E eu acho que você tocou também num ponto aí super bacana, que é a forma de se corrigir a criança, né? Seja qual for a dificuldade que ela tenha, você precisa ajudar, você precisa estimular e não amedrontar, não criar dificuldades, não criar barreiras, né? Não criar barreiras. Na escola, você teve dificuldade? Ah, demais. Inclusive, assim, no primário, que no nosso tempo é de primário de ginásio, né? Eu tinha muitas dificuldades. Eu também sou oficial de marinha e mercante. E quando eu fui, quando eu passei para a marinha, até um ponto engraçado, que falavam assim, olha, você, se virem que você é gágua, você não entra, você é rapaz, é sério. Não vai ser qualificado. Aí eu, quando eu fui fazer o teste psicológico, que nós fizemos com uma psicóloga, era um grupo, eu falava assim, sim, não, qual é o seu nome? Luiz. Você gosta? Gosto. Não. Não, era só a mão do sílaba, eu falei, cara, não tem jeito. E eu fiquei assim, tá bom. Você foi orientado? É, não, amigos, aquele papo assim, tudo bem. Aí, quando eu cheguei, eu passei, aí eu falei assim, agora que é, como é que eu vou falar aqui? Todo mundo falando, era, tinha que falar o nome, quando falava fulano, aí falava, fulano, emprota, presente. Eu falei assim, agora, quando chegou o meu nome, para sair o emprota, foi horrível. A palavra que o gago tem mais dificuldade de falar é o próprio nome? É. É mesmo, pode ser. Porque é o que ele fala mais a vida inteira. E é a primeira, eles têm, às vezes, por causa da ansiedade, é logo no começo da frase, por isso que é muito comum a gagueira vir logo na primeira palavra. Você não falou o som para mim. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aí, a pessoa fala, sei lá, Laila. Aí, o que o gago faz? Ele cria artifícios de colocar uma palavra antes, para poder pronunciar, o meu nome é Laila. Aham, aham. Para não ter que gaguejar logo no nome. É, mas aí, no meu tempo, não podia fazer isso. Aí, eu me tremi todo. Eu falei, rapaz, e agora? Aí, depois, eu descobri já um outro, um veterano, já que estava se formando, ele era 10 mil ver uma gagueira, eu falei, rapaz, então pode ter gago. Aí, o pessoal começou a rir e aí, eu comecei a levar também, né? Aí, eu comecei a relaxar. Mas a gagueira, voltando até o ponto, a pessoa tem que ter uma... Ela tem que se assumir primeiro, eu acho que, assim, ser gago não é nenhum demérito, ou ter algum problema de fala. Isso é corrigível, isso é controlado, repito isso, com profissionais que, podem te dar uma direção correta de como é que você pode fazer as coisas. Isso é o mais importante, é procurar ajuda profissional, que às vezes, eu tentei fazer isso sozinho por anos e anos e anos, eu vim fazer agora por necessidade. E ainda bem que eu achei a Lala, porque eu já estava descrente realmente com os profissionais que eu tinha realmente encontrado ao longo da minha trajetória. E eu tenho certeza que as pessoas, quando elas têm isso na cabeça, têm a necessidade, criança, jovem, acho que não tem idade, para falar como a Lala disse, nós temos que ter vontade e, principalmente, aquela confiança em si, você tem que adquirir confiança. E a Lala me deu isso, confiança para eu poder falar. É porque a primeira coisa que a gente faz, quando chega um aluno, alguém, seja com problema na voz, fala, inibição ao falar em público, é eu faço anamnese, pergunto um pouco, ah, porque você nos procurou, e filma a pessoa. E ela se vê. Nós não temos noção de como nós falamos, nós não nos conhecemos. A gente já precisa dar uma paradinha, vou dar uma paradinha, a gente vai voltar. Eu queria saber, Laila, também, se as pessoas que têm, crianças, né, ou pessoas que têm língua presa, se isso é considerado um problema de fala e como a gente pode tratar, né? E para encerrar esse bloco, eu queria dizer que eu acho que você, talvez, assim, encarou de forma tão vibrante ou tão positiva a ter a questão da gagueira, que só, muito mais tarde, é que, de fato, você se predispôs a dizer, olha, eu quero parar um pouco mais com esse negócio, eu quero diminuir esse ritmo, eu quero falar, talvez, sem gaguejar tanto. E aí, sim, foi o momento de você encontrar a Laila e buscar a tua correção profissional, né? É porque, assim, eu acho que isso, você tocou muito bem esse problema na tua vida, porque isso nem sempre acontece, outras pessoas sofrem muito ao longo da vida inteira, né, com o problema de gagueira. Vamos para o intervalo, eu volto já já, vamos lá. Bacana, né? Você viu lá no início, a Laila falou aqui para a gente que a gente pode mudar a voz, se você tem uma voz fina, quer fazer ficar mais grossa, é mais grossa, quer fazer ficar mais fina. Tem gente que não canta nada e vai lá com o fono e começa a cantar, não é isso? Uma coisa que sempre chama atenção em termos das pessoas gagas é que quando elas cantam, via de regra, não aparece a gagueira, né? Ela flui e não tem problema nenhum. Isso é um negócio muito bacana, muito bacana mesmo, né? E mostra que tudo pode ser superado, tudo pode ser superado quando, um, a gente quer e a gente busca ajuda. Dois, quando a gente encontra o profissional certo que pode efetivamente nos encaminhar com procedimentos que façam efetiva diferença, né? São dois requisitos, assim, fundamentais que, no caso de vocês, se encontraram de uma forma bacana. Então, língua presa pode ser considerada um problema de fala? Língua presa é o nome que se dá ao que a gente chama de sigmatismo frontal. Porque, na verdade, não é língua presa, seria a língua solta demais, porque a pessoa que fala, assim, assim, isso aqui que as pessoas chamam de língua presa, assim, existe sigmatismo frontal, que é quando há uma projeção de língua, assim, e o sigmatismo lateral, quando há, o ar escapa pelos lados, assim, assim, a pessoa fala assim, sabe, assim, isso pode sim ser corrigido, é uma falta de motilidade na ponta da língua ou ela coloca a língua na posição errada, porque uma boa dicção, todos os nossos órgãos fonoarticulatórios, eles precisam trabalhar harmoniosamente para que a nossa fala saia clara. O que que são esses órgãos? Língua, dentes, palato, lábios, toda a musculatura que envolve a boca. E se eu tenho alguma, algum problema em algum desses órgãos, minha fala pode ficar prejudicada. Há pessoas que falam assim com a boca muito fechada, também, não articulam, ou colocam a língua no lugar errado, por exemplo, levanta a língua ao pronunciar o S e o Z, fala fém ou então escapa, fém, fém, fém. Então, o que que a gente faz? A gente ensina qual é o posicionamento correto da língua, para que a fala saia clara, sem ruído, sá, e não fá. É um problema relativamente simples, assim como o rotacismo, que é quando a pessoa não consegue falar o R vibrante, em vez de falar arara, fala alala. Ensinar a vibrar a ponta da língua. Também é corrigido com a fono. Com exercícios. Com exercícios e tal. E as pessoas que falam para dentro, esse que a gente fala enrustido, fala para dentro, o que que é esse tipo de problema, o que que ocasiona isso e como pode ser corrigido? Pode ser. Por uma questão também emocional, psicológica, pessoa tímida, ela não vai chegar no lugar Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa... Não, ela vai falar um pouco mais, ela não quer chamar atenção, então ela fala mais baixo. Intensidade vocal, que é o volume de voz e projeção da voz. São dois parâmetros diferentes. Intensidade é o volume, se eu falo alto ou baixo. E projeção é como minha voz se propaga pelo ambiente, que aí vai depender também da dicção. De nada adianta eu ter uma voz boa, alta, se eu não articulo adequadamente, a minha voz não vai ser projetada. E a qualidade vocal, que é o tipo de voz que eu tenho, será que a minha voz é mais grave? Ela é mais aguda, amasalada, rouca. Então qualquer ruído, por exemplo, a rouquidão, ela torna a voz mais áspera e mais difícil de ser compreendida. Então rouquidão não é saudável para a voz, por exemplo. A voz, a voz ideal é aquela mais clara, nítida, por isso que a gente utiliza muito a voz mais grave. Por que a voz grave? Se nós observarmos a voz de locutores, jornalistas, são vozes mais graves, porque a onda sonora da voz grave, ela tem uma amplitude maior. Ela chega mais longe sem que façamos esforço. E além disso, é mais agradável aos ouvidos alheios. Então a gente faz um trabalho de... A voz mais grave é que chega mais distante. Mais distante. Se você colocar a mão assim na sua larinja aqui, isso agora faz assim, ó. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Agora faz. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Viu como vibrou mais? Então as pregas vocais, elas funcionam melhor. E isso faz com que a sua voz se propague mais. Por que que, de repente, muitas pessoas, elas têm uma excelente voz falada, né? Falam muito bem, mas na hora de cantar é uma desgraça, né? Não consegue, né? O som não sai legal, é... Não funciona. Não deveria ter uma relação assim direta? Deveria. As pessoas acham assim, nossa, que voz bonita, então você deve cantar bem. Não necessariamente, para você ter uma ideia. Nelson Gonçalves, que tinha, era um grande cantor, era gago. A nossa área da fala é completamente da voz falada, diferente no cérebro da voz cantada. Uau. Ele não depende só da voz, tem a musicalidade, o ritmo. Por exemplo, meu pai, que tem um vozeirão, ele não canta tão bem, não tem tanto ritmo e afinação. Já minha mãe, ela tem, e eu gosto de cantar, por exemplo, e tem afinação. Agora, depende muito de como você também é estimulado, da sua inteligência musical. Luiz, o que você diria aqui para o nosso público, né? Como principais questões de incentivo para superar esses problemas da fala, né? Quais são as suas principais dicas, né? Para as pessoas que, não necessariamente as pessoas que têm gagueira, mas que você pudesse colocar, pessoas que têm problema da fala. Como superar essa questão? Primeiramente... Do ponto de vista de alguém que tem um problema da fala e que tem superado. O primeiro é não ficar escondido, né? E nem ter vergonha do que é. Se a pessoa tem um problema da fala, ela tem que se conscientizar que ela pode superar esse problema. Isso é... Hoje em dia, com as técnicas de foneologia que já estão bem avançadas e tudo, nós conseguimos ter um controle da nossa dicção, da nossa fala, muito melhor do que tinha há 20 anos atrás, né? E que a pessoa também, ela tem que querer fazer. Que às vezes... O que acontece? Eu tenho amigos que também têm problemas de gagueira ou de isfemia, que eles... Não, não, eu não quero, não. Eu tenho vergonha. Quero mexer com isso. Como ela disse, né? Que ela também é um pouquinho de... Ela usa também um pouquinho de psicologia. Às vezes eu... Teve uma aula que eu recordo bem que eu fui, que eu estava triste. Aí ela... Por que você está triste? Eu disse... Não, hoje eu não estou bem. E naquele dia, eu notei que eu fui... Foi a aula que eu mais gaguejei. Eu comecei a travar. Ela... Ela parou a aula. Senta aqui. Vamos conversar. Aí comecei a conversar com ela e tudo. Ela começou a me dar uma força a mostrar que isso aí é normal, que você... Porque é cracho, né? É verdade. A gente só continua a fazer aquilo que a gente vê resultado. Se você não vê resultado, se você começa a pintar uma casa, você olhar e fala assim... Cara, uma pessoa chega e fala assim... Está feia, você pinta mal. Você não viu o resultado. Então, você vai parar de pintar, você vai contratar alguém para pintar. Então, quando você vê resultado nas suas coisas e a pessoa tem que ter paciência, porque o resultado só vem no caso de Pranjifala, de acordo com a pessoa que está se esforçando para ter um bom resultado. A gente quer ter resultado, a gente gosta de ver resultado, mas depende de nós, né? A gente tem que investir para obter, senão não vai funcionar. Se você não tiver... E o grande recado é isso. A pessoa tem que se esforçar, procurar ajuda profissional e ter em mente que ela não é anormal. Ela não é nada. Não é mais do que ninguém. Ela tem um problema e que, como outras pessoas têm. Inclusive, abre um parênteses, nessa palestra que eu dei, eu antes, outras pessoas deram as suas palestras e eu notei que as pessoas que não são gagas, gaguejaram mais do que eu quando eu fui. Eu fiquei olhando e falei assim, rapaz, ele é um gaguejo mais que eu. Está vendo? Olha só, não é um problema só meu, tem a ver com um monte de situações. Isso, a gente tem que ter, assim, esse tipo de autoestima. É que as pessoas se cobram muito e, às vezes, não que tenha gagueira, às vezes, assim, o executivo, ah, eu quero falar perfeitamente bem, pronunciar bem as palavras, não errar. E ele se insiste tanto em ser perfeito que qualquer erro desestabiliza. Ele começa a ficar mais tenso, mais nervoso e a probabilidade de errar é muito maior. Certo. É ver o Luiz, como ele fala com naturalidade, ele brinca, dá uma rateada, mas os acertos são muito maiores do que os erros. Perfeito. Para isso também vale a máxima de que o ótimo é inimigo do bom, né, que errar o humano só erra quem faz essas coisinhas que a gente fala no tempo todo. Que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Que não possa ser melhorado. São efetivamente frases que não são frases de efeito, elas têm uma base de realidade significativa, é importante, né, e fazem diferença. E o último recado, quando a gente quer, a gente faz. Isso aí, nada é impossível. Nada é impossível. Isso aí, nada é impossível. Bom, eu, o nosso tempo já está terminado, eu vou para o intervalo e a gente volta, quero voltar com uma questão. Você já tocou nesse assunto, mas queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, que é a relação de audição com a fala, né? A fonoaudiologia, ela vai cuidar aí da boca de ouvido, dessa coisa toda da voz. E qual é a relação, né, da audição com a fala, tá bom? Vamos falar ainda um pouquinho sobre isso nessa reta final. Intervalo. O problema de fala, quem não tem, né, muitas vezes, e a gente já viu aqui que isso tem tudo a ver, inclusive, com o nosso estado emocional, né? Quando a gente está para baixo, não tem dúvida, a voz da gente é dedo duro, né? Ela entrega a gente, não entrega. Você vai falar, de repente você vai falar com uma pessoa, sabe logo que está triste, se está alegre, se está muito animada, etc. A voz entrega a gente, né? É um negócio, assim, impressionante. E da mesma forma, o nosso emocional pode afetar, né? Vai dizer, tá vendo? O pessoal lá não tinha gagueira, mas vai fazer uma palestra, fica nervoso, começa a também ter problemas. Então, mais importante a gente encarar com naturalidade, enfrentar os nossos medos, né? Enfrentar os nossos medos é, sem dúvida alguma, decisivo em todos os campos da nossa vida. Mas, para aproveitar o nosso tempo, aqui dentro do nosso tema, qual é a relação da questão da audição com a fala? Nós aprendemos a falar através da audição. As primeiras palavras, nós ouvimos e tentamos pronunciar. Por isso que quando falam daquela expressão surdo e mudo, quando a pessoa não tem uma audição, não é que ela não consiga falar, ela tem o aparelho fonador todo preparado para falar. Mas se ela não escuta, como que ela vai falar? É isso que ocorre. E eu sou super a favor da oralização. Que mesmo um surdo aprenda a falar, mesmo com dificuldade, claro, línguas de sinais também é super bem-vinda, mas que através da vibração, porque a nossa voz, ela sai através de caixas de ressonância como a boca e o nariz e mais de 150 áreas de ressonância no nosso corpo inteiro. primeiro, ela sai por vibração. Então, o surdo pode aprender a falar através da vibração da voz. É claro que talvez ele não utilize a melhor qualidade vocal, a tendência de falar um pouco mais nasal, não articule tão bem as palavras, não diferencie os fonemas surdos dos sonoros, que cada fonema tem um surdo e um sonoro, por exemplo. Qual é a diferença entre o V e o F? Se eu não falar e pronunciar, vou pronunciar o Vá e Fá, é a mesma coisa na boca. O que muda é realmente essa questão sonora. Sonora, é verdade. Um vibra e o outro não vibra. Assim é o P, B e outros fonemas. Então, é importante que a audição esteja presente, claro, que se escute bem e hoje existem aparelhos que podem ser adaptados. A audiologia cresceu muito, cada vez mais essa tecnologia e é importante ter uma audição saudável, mais saudável possível. É isso mesmo, a audição nos dá, às vezes, o tom da voz, a entonação, nos faz falar com mais suavidade ou mais agressividade. Tem várias questões que também influenciam e, efetivamente, a audição tem uma relação muito próxima, muito íntima e pode nos ajudar num contexto bastante amplo dessa questão. Mas, de novo, a boa notícia dessa história é que mesmo quem não consiga escutar pode desenvolver a fala, né? Pode, perfeitamente. Pode desenvolver a fala. Então, é só a gente procurar um profissional e a gente vai conseguir caminhar. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela oportunidade da gente falar sobre esse tema, a gente tem aí conversado sobre voz, né? Entendendo a importância dessa questão, a importância da gente usar bem a nossa voz e usar bem é também a gente usar para abençoar vidas, para motivar pessoas, para falar bem, para dizer coisas boas. Não é para falar mal dos outros, não, não é para falar da vida alheia, para esquecer. Essa coisa toda. Portanto, muitíssimo obrigada, de fato, pela presença e participação de vocês aqui. Eu que agradeço e eu tenho orgulho muito grande do Luiz, um aluno, amigo, que se superou e não existe amor maior na minha vida do que ajudar tantas pessoas. Eu aprendo muito com elas e realmente isso me emociona. É o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Bacana. Que Deus te abençoe. Obrigada. E que você continue, através da sua profissão, abençoando vidas, abençoando vidas de verdade. Essa é uma forma, de fato, de abençoar vidas. E que Deus te abençoe, te dê cada dia mais essa força de se superar e ficar bem e mostrar que ser gago, por exemplo, que é esse problema, não diminui você em absolutamente nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Me fortalece e eu tenho que agradecer e espero poder ter ajudado as pessoas que estão vindo no programa a se motivarem a buscar ajuda e mostrar para elas próprias que a gagueira é só um detalhezinho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Você com certeza conseguiu demonstrar. Exemplo vivo. Muito obrigado. Muito bom sempre a gente ter personagens aqui que provam aquilo que a gente está falando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a sua vida também. O nosso recado está dado. Tudo começa por você, com o movimento de você enfrentar os seus medos e enfrentar as adversidades. E aí o Senhor vai fazer a parte dele e vai te ajudar. A gente termina o programa, você sabe, sempre com boa música. E a Daiane Alves canta para a gente encerrando o programa. Paz. Não tem mais, meu filho, não tem mais. Olhando tudo o que está acontecendo com você. Até parece que Deus não vai te socorrer. É o que pensam. Muitos dizem que o seu tempo acabou, que você não é mais o mesmo. Muitos dizem que a sua hora já passou, mas isso não é verdade. Você lenda tudo o que Ele já te prometeu. Eu nunca vi Deus desamparar o filho seu. Quando Ele ordena a terra, treme o mundo, para porque Ele é Deus. Quando Ele quer, o morto levanta. Quando Ele quer, paralite. Quando Ele quer, ninguém pode impedir. É Deus que diz a hora certa da portar se abrir. Quando Ele quer, Ele faz. O dedo ao céu e a terra obedece. Expulsa-se.